Olá, boa tarde. Boa tarde. Ah, está assistindo à noite? Boa noite. De manhã? Bom dia. Que dia feliz, né? Ó, já me falaram que isso aqui virou uma modinha, uma época. Tem modinha que é boa, tem modinha que é ruim, mas como que a modinha pode ser ruim? Por quê? Porque uma celebridade com um gosto diferente da maioria da população gosta de algo que a maioria não gosta, pô. E aí as pessoas usam só porque a celebridade está usando. Isso se ela gostar também, se não está recebendo para usar, né? E os tontos vão tudo atrás, ó, eu vou usar também. Vamos ver, né? Aqui, ó. O cachorro do Dick Vigarista era o Mutli. Aqui, Absolutli. Ah, entendi. E tinha dois nomes esse cachorro, né? E o Dick Vigarista também tinha dois nomes. Não estou lembrando mais não. É? Isso aqui o que é? Absolutli? É? É para não pagar para Tom Ford, o Amber Absolut? É isso? Ou não? Eu acho que não. Ou é? Seja como for, vamos ver se essa modinha é ou não é boa. É do coração ou não é? Essa parte da minha mão é a mão que mais recebeu perfume já na vida. Na vida do mundo. Quase que vai para o chão, hein? Fica quieto aí, pô. Tudo bem com a família aí? Tudo bem? Mamãe está boa, né? Eu sei. Papai não trato. Desconfiado. Desconfiado que estão mexendo lá no comércio, né? Sacaneando, né? Ela me falou. Ela me falou. Quando ela... Sei lá, quando ela passou aqui para me vender um... Um perfume da Jequiti. Para revisar lá que está. Opa! 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 Esse é sadia! Lembra da propaganda do presunto, moleque com a venda? Hum... Aquela tem que não me enganar de jeito nenhum. Opa! Esse é sadia! Ó, cara! Ó! Adocicado fruta... Fruta! Fruta... Mais pesada. Âmbar. Âmbar, né? Fruta, cara! Frutinha, 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 frutinha. Frutinha na pegada de amora. Gosto. Eu gosto. Gosto. Âmbar. 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 Ó. Hum... Bom, já dá para se saber, né? Acredito que isso aqui não vai virar um perfume de verão. Acredito que você use no outono e inverno. A fruta, hein? A mora. Hum... Caramba, cara. Tá. Tá. Minha mãe me dava, quando eu era menor, para evacuar ameixa seca. Aquelas ameixas pretas que você olha e já estava... Nossa senhora, eu não como isso. Mas ela me dava aquilo lá. Uma pegada desse tipo também. Ameixa. Essas frutas assim. Eu não sei. Essas frutas mais pesadas. Com o doce. Do âmbar. É. Vamos secar. Pelo jeito isso aqui vai demorar. Já abriu assim, né? Já volto. Peraí. Amiguinhos, eu voltei. Passou quatro horas. Passou... Quatro horas e... Dezesseis minutos. Quatro horas e dezesseis minutos e eu posso falar para vocês o que é. O que eu vou falar? Vou falar a verdade, né? Tá. Ele abriu com umas frutinhas. Uma frutinha... Essa pegada de amora. Sei lá. Uma frutinha pesada. É que eu não passei de novo para relembrar. Mas aqui agora... Que agora é um jornal, hein? Na SBT. Com Ivo Morgante, Cristina Rocha e Liliane Venture. Liliane Venture. Venture. Tinha o Feliz. Vocês lembram do Feliz? E piririm e pororó. Amanhã... Boa noite e tempos felizes. Esqueci de quem é a música do Aqui agora. Seguinte, virou âmbar, pô. Virou âmbar. Virou âmbar. Teve um momento, na metade do caminho até aqui, que virou um chiclete. Um chiclete. Porque chiclete é resinado, se você parar pensar, né? É uma goma ali, tá? E aí misturou com fruta e essa goma adocicada, parece um cheio de chiclete. Sabe? Chiclete. É o chiclete que a pessoa fala, pra saber se é ui ou não. É? Como é que é? Chiclete. Esse é. E fala assim, chiclete. Aí, não sei. Vamos ver outra entonação. Chiclete. O velho, né? O velho é uma chiclete. Esse não é, né? Digito, chiclete. Aí chega, é o que mais é. Virou um âmbar, né? Entrou com âmbar, com frutinha. Frutinha dessa aquela pegada que eu falei, de amora. Ameixa, pra ir no banheiro. E depois entrou, ficou... Quando misturou bem, né? Sei lá, quando acho que o âmbar deu uma aumentada, e a frutinha deu uma diminuída, aí deu uma coisa de chiclete. Depois, agora, tá um âmbarzinho. Eu posso sentir até um... Não é um âmbar extremamente, assim, tudo na mesma proporção. Dá pra sentir um pouquinho de lado, um pouco aumentado, talvez. Eu não sei, talvez. Não, mas desculpa, meu, pra âmbar, cara. Pra virar um âmbar, no final das contas, né? Pô, tem coisa muito melhor. Eu não tenho nem ideia de qual é. Isso não deve ser baratinho, não. Mas tem âmbaras. Âmbaras. Âmbares. 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 Eu lembro que a minha mãe gravou a primeira... Dois hambúrgueres, alfas, queijos, muito especializados, e o banco de hoje lindo. Big Mac. Eu não lembro como é que era o final. Se era o McDonald's, ou o Big Mac. Não, acho que era o McDonald's que falava a primeira. Minha mãe cantou isso a primeira versão. E eram hambúrgueres. Depois eles mudaram para hambúrgueres. Porque não queriam que fosse americanizado, acho. Hambúrgueres. Hã? Hambúrgueres. Não queriam isso. Então teve que pôr o hambúrgueres, não hambúrgueres. É, então é isso aí. Aqui é ambers. 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 Am-be-am-am-beres. Âmbares. Âmbar, né? É. Usa no... No inverno, no outono. No outono, no outono. Outono, inverno. E projeção média, longevidade média também. Certinho? Bonitinho? Beijinho então, ó. Hum, como eu gosto.